Olá, boa noite. Projeto que regulamenta o Uber em Porto Alegre segue na próxima semana para a Câmara de Vereadores. Ministério Público investiga a paralisação dos novos vagões do Trens Urb. Professores gaúchos decidem entrar em greve por tempo indeterminado. Uma campanha mundial quer estimular o uso da bicicleta como transporte para o trabalho. E as atrações da Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte privado que utilizam aplicativos de celular como o Uber será encaminhada à Câmara de Vereadores da capital na próxima segunda-feira. A proposta da Prefeitura vai exigir identificação dos veículos e pagamento de tributos. Se for aprovado pela Câmara de Vereadores, o projeto de lei que regulamenta esse tipo de serviço vai enquadrar os motoristas do aplicativo em normas parecidas com as que regulam o serviço de táxi. A partir da lei, os veículos do Uber deverão ser emplacados no município na categoria aluguel, ter até 5 anos de vida útil e possuir alguma identificação visual. Além disso, os motoristas deverão ser cadastrados junto à EPTC e passarão a pagar uma taxa de até 182 reais por mês. O valor vai financiar a estrutura do município que fiscalizará os profissionais. Outra mudança proposta pelo projeto de lei obriga o Uber a compartilhar em tempo real dados considerados importantes pela EPTC. A partir da regulamentação do serviço, deverão ser informados a origem e o destino da viagem, o tempo e a distância da corrida e o mapa do trajeto. Com esses dados, tu pode planejar até o incremento do transporte público, do parplotação, linhas de ônibus. Então, além de toda a segurança para o usuário, a gente tem uma série de ferramentas ali que vai nos propiciar subsídios para a gente melhorar a gestão da mobilidade em Porto Alegre. Mas para o presidente do Sintaxe, Porto Alegre, não basta regularizar o serviço. É preciso aumentar a fiscalização. Se for apenas mais uma lei para proibir o que já está proibido, infelizmente não vai mudar a nossa situação. Nós queremos que essa lei seja um instrumento para que a EPTC retire do nosso meio e esses carros que hoje fazem transporte clandestino e cometem uma ilicitude. Desde o início da operação em Porto Alegre, em outubro do ano passado, 57 carros do Uber já foram apreendidos e seus motoristas autuados pela EPTC. Hoje, acredita-se que o serviço tenha mais de 1.500 motoristas na cidade. Já o número de taxistas chega a 10.400, sendo que 160 táxis foram apreendidos só neste ano. Se trabalhar honestamente, para nós não muda nada, porque cada um tem sua freguesia, seus passageiros, né? Não chegamos no dia 15 do mês e estamos com mais de 50 carros na fila nesse momento, que era para estar faltando táxi, né? Então, o Uber para a gente é muito complicado e os próprios trabalhadores do Uber, com a manutenção e o dia a dia, vão ver que o que eles ganham, que é menos do que o táxi, é bem complicado de manter uma família e viver com uma certa dignidade. O PL ainda não tem data para ser votado na Câmara. Também há expectativas por parte da EPTC e do Sintaxe que os vereadores apresentem emendas. Caso o projeto seja aprovado, serão necessários no mínimo mais 60 dias para regulamentar o serviço. A lei terá validade de um ano e meio. Procurado pela reportagem, o Uber não se manifestou sobre o assunto. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar as causas técnicas que levaram à paralisação dos 15 novos vagões da Trensurb. Os veículos entraram em operação no ano passado e estão parados no pátio da empresa há duas semanas. 200 mil pessoas são prejudicadas com a falta do transporte. As 15 composições custaram 243 milhões de reais. No ano passado, elas apresentaram um problema na barra estabilizadora. Desta vez, foi identificado um problema de infiltração nos rolamentos de um dos veículos. Por isso, todos foram retirados de circulação. Conforme a Trensurb, houve uma reunião com o consórcio responsável pelos trens, que apresentou um plano de reparo. Esse plano de reparo ainda precisa ser validado com as nossas equipes de manutenção e também com a empresa fornecedora dos rolamentos dos trens. Na terça-feira próxima, nós teremos uma nova reunião para validar esse plano de trabalho. Por esse plano de trabalho, a previsão é que ainda no final de maio, algum trem já esteja retornando à circulação. O Ministério Público Federal em Novo Hamburgo está investigando as causas da paralisação. A Trensurb afirma que ainda não foi notificada, mas que vai fornecer todas as informações necessárias. Ainda segundo a empresa, os custos da paralisação relativos à manutenção da Série 100 e Energia vão ser transferidos para o consórcio, que já foi multado em R$ 2,5 milhões. Rio Grande do Sul registra 49 mortes causadas por gripe A. No total, foram registrados 254 casos de influenza no Estado. A região metropolitana concentra o maior número de casos confirmados. No total, 51% dos casos de H1N1 foram registrados na região metropolitana, seguida da Serra com 9% e Norte do Estado com 8%. Porto Alegre concentra 33% dos registros da doença e é o município com o maior número de casos confirmados. Segundo a Secretaria da Saúde, mais de 2,5 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe A no Estado. A cobertura já atingiu cerca de 75% dos grupos de maior vulnerabilidade. A campanha de vacinação termina na próxima sexta-feira, 20 de maio. Quatro bairros da capital tiveram nesta sexta-feira aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. Na tarde, equipes da Secretaria Municipal da Saúde percorreram a região do bairro Tristeza, zona sul da capital. A Secretaria Estadual da Saúde registrou até agora 1.564 casos confirmados da doença. Entre eles, 330 foram contraídos fora do Estado, enquanto 1.234 são autóctones. Em relação à febre chikungunya, foram registrados 317 casos suspeitos e 18 confirmados. E já são quase 500 casos suspeitos e 32 confirmados de zika vírus. A Casa Civil do Palácio Piratini recebeu há pouco uma pauta de reivindicações do Ceper Sindicato. Em assembleia esta tarde, no Gigantinho, os professores gaúchos decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Do lado de fora, estudantes reunidos em apoio ao magistério. Dentro do ginásio, cerca de 3 mil professores aprovaram a paralisação imediata. A categoria reivindica o pagamento do piso nacional, o fim do parcelamento dos salários, reajuste de 13% nos vencimentos e melhorias nas escolas. A recuperação dos dias parados em função da greve ainda será discutida. No final da assembleia, alunos se uniram aos professores e todos saíram encaminhada até o Palácio Piratini. Em nota, o governo afirmou que nesta quinta-feira, 5 milhões e 700 mil reais foram depositados nas contas das escolas e considera fundamental a manutenção das aulas. A nota diz ainda que o executivo segue fazendo todos os esforços para recuperar o equilíbrio financeiro das contas do Estado, o que vai possibilitar a recuperação da qualidade do serviço público. Cinco escolas estaduais estão ocupadas na capital. A primeira mobilização aconteceu na escola Emílio Massot, com cerca de 400 alunos protestando contra a falta de professores e funcionários, o atraso nos repasses de recursos e problemas na estrutura. Na noite passada, cerca de 50 alunos acamparam nas dependências do Colégio Júlio de Castilhos. Eles colocaram cartazes na entrada, pedindo ensino de qualidade e melhorias no prédio. As aulas foram suspensas. Protestos ocorrem também na Ernesto Dornelles, agrônomo Pedro Pereira e padre Reus. Segundo a Secretaria da Educação, o atraso nos pagamentos foi motivado pela demora na atualização de documentos da troca de diretores. Novos repasses devem ocorrer nos próximos dias. Sábado de céu claro em Uruguaiana, que deve registrar máxima de 23 graus. No domingo, há previsão de tempestades. Sol entre nuvens e temperaturas amenas amanhã, também em São Borja. Mínima de 17 e máxima de 25. No domingo, chuva e trovoadas. Alegrete tem céu encoberto no sábado e tempestades no domingo. Máxima de 23 amanhã. Ainda nesta edição, veja os destaques da Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires. E depois do intervalo, campanha de bike ao trabalho estimula transporte urbano sustentável. Nós voltamos já. A nebulosidade varia muito e o sol aparece ao longo do sábado em Porto Alegre. A máxima chega aos 22. No domingo, chuva a partir da tarde. A previsão para o fim de semana é a mesma para Novo Hamburgo. Amanhã, as temperaturas variam entre 12 e 24 graus. No litoral norte, muitas nuvens e vento no sábado. No domingo, chove. Máxima de 21 em Tramandaí amanhã. A EMATER divulgou o primeiro levantamento de intenção de plantio e estimativas de produção da safra de inverno 2016. Os números apontam redução de 13% da área destinada ao trigo no estado e colheita de quase 1 milhão e 700 mil toneladas. Conforme a diretoria técnica da entidade, a elevação dos custos de produção e os preços pouco atrativos estão entre os principais fatores da redução do plantio. Já a área total da cevada deve aumentar em 14,5% e da canola em 4%. E a safra do pinhão também deve ser a menor dos últimos dois anos no estado. Desde o dia 15 de abril, a colheita e a comercialização da semente da araucária estão liberadas no Rio Grande do Sul. Os detalhes na reportagem da UPF TV, nossa parceira no norte do estado. Se você gosta de pinhão e foi até alguma fruteira ou mercado à procura da semente, deve ter tomado um susto com os preços no comércio. Em média, o valor do quilo do produto neste ano está sendo vendido pelo dobro do que foi ofertado no ano passado. Segundo este engenheiro agrônomo da EMATER de Passo Fundo, a expectativa da colheita é baixa. Ele destaca que o clima foi determinante para a queda da produção. A geada tardia no mês de novembro foi a principal causa que trouxe uma redução na produção de pinhão para essa safra de 2016. Onde tinha já as pinhas de informação que com o efeito e as condições frias dessa geada entraram num processo de aborto. Foram pinhas que caíram e foram pinhões que não conseguiram completar o seu processo de desenvolvimento fisiológico e também de maturação. O Rio Grande do Sul é responsável apenas por 15% da produção do pinhão, perdendo para Santa Catarina com 35% e o Paraná, estado que mais produz, com 50%. Nós viemos até esta propriedade rural a 22 quilômetros do centro da cidade. Aqui, a família investiu no turismo rural, o que rende visitas de grupos de dentro e fora do estado há 17 anos. E o pinhão, na fazenda, sempre foi uma atração a mais para conquistar os visitantes. No entanto, há dois anos, as araucárias passaram a produzir menos sementes e a proprietária lamenta não oferecer mais esse atrativo. Nós oferecíamos sempre sapecada de pinhão, ou na chapa, ou na grimpa, como se faz. Agora, de uns dois anos para cá, nós não temos mais feito sapecada porque não existe mais pinhão na propriedade. Ao longo do tempo, houve uma erradicação nas araucárias, então nós reduzimos também, nesse passar do tempo, a população das araucárias. E essa redução de área também, ela vem influenciar significativamente na produção do pinhão. Uma ação para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte nos centros urbanos. A campanha de Bike ao Trabalho é inspirada no Bike to Work Day, um evento anual realizado desde os anos 50 em várias partes do mundo. E hoje foi a vez do Brasil se mobilizar pela causa. Para o Matheus, não é só hoje o dia da bike para o trabalho. Ele usa a bicicleta para os deslocamentos há pelo menos 10 anos. Chegou a fazer uma viagem de férias entre Pelotas e Buenos Aires, 800 quilômetros pedalando. Desde que mudou de emprego há 5 anos, encara diariamente o trânsito de bike do bairro Menino Deus até o centro administrativo do estado. Tu anda na rua, tu tem um contato mais direto com as pessoas. Às vezes rola até aquela coisa de cumprimentar, de dar no dia, tu para no sinal, tu conversa, isso é legal também. No caminho do Matheus tem ciclovia em Porto Alegre. Pois em Cachoeirinha, os integrantes do grupo Pedal do Vale são os maiores fiscalizadores da obra dos primeiros 17 quilômetros de ciclovia do município, com entrega prometida para o final do ano. A cidade ainda não tem um plano de mobilidade urbana, mas o trajeto para o parque industrial é considerado um avanço na proposta de incentivar mais ciclistas a usar a bicicleta como meio de transporte. Essas pedaladas, quando a gente se organiza para sair de bicicleta com os nossos amigos, aparecem 150 bicicletas ou mais. E durante o dia, na hora de ir para o trabalho e tal, a gente conversa com essas pessoas e eles não têm coragem de trabalhar. Eles ficam meio, ah, o trânsito é meio perigoso, ir sozinho, eu não tenho confiança. E quando a gente percebeu isso, a gente começou com essa luta com a prefeitura, pedir por mais ciclovias. Hoje no Facebook do Pedal do Vale, dezenas de pessoas estão mandando suas fotos, aderindo a campanha de bike ao trabalho, que é nacional. É o caso do Vitor. Na casa dele tem um estacionamento de bikes, uma de cada integrante da família na sacada. Desde moleque, ele já ia para a escola de bicicleta. Por isso, a experiência nas boas regras de convivência com os demais. A começar pelo uso do elevador. Sempre deixa o pessoal subir primeiro, porque não cabe muita gente com a bike no elevador, né? Ir de bike ao trabalho, para ele, tem a desvantagem da concorrência no trânsito, da dificuldade de lugares para deixar a magrela e até do suor. Mas quando coloca na balança, os benefícios são maiores. Eu gosto por causa da saúde, né? Melhor queimar gordura do que queimar gasolina. A Prefeitura de Porto Alegre está fazendo um novo orçamento para a conclusão da pavimentação do trecho de 1.280 metros do corredor de ônibus da Avenida João Pessoa. Até agora, 60% do projeto foi concluído. Mas as obras só pararam depois que uma das empresas do consórcio entrou em recuperação judicial. A Prefeitura deve lançar novo edital para a obra em junho. Até dezembro, os trabalhos devem ser retomados. Muitas nuvens sobre Santa Cruz, mas o sol ainda aparece amanhã. A chuva começa na madrugada de domingo, máxima de 25 no sábado. Já em Santa Maria, o sábado amanhece claro, mas a chuva chega já no final do dia e permanece no domingo, máxima de 24 graus. A previsão é a mesma para a Cachoeira do Sul. Amanhã, as temperaturas variam entre 15 e 23 graus. Veja depois do intervalo. Em Venâncio Aires, Festa Nacional do Chimarrão celebra a mais tradicional bebida gaúcha. É em instantes. Sábado de céu claro, apesar de algumas nuvens em Caxias do Sul. Mínima de 10 e máxima de 21 graus. No domingo, chove à tarde. Sol entra em nuvens e máxima de 22 graus amanhã em Passo Fundo. Há possibilidade de trovoadas no domingo. Em Ijuí, o sábado será parcialmente nublado e a chuva pode chegar já durante a noite. Máxima de 25 amanhã. Propor uma reflexão sobre a falta do verde em meio ao cinza do concreto das grandes cidades. Este é o objetivo da intervenção urbana Experimentos Gramíneos, realizada nesta manhã na capital. Na apresentação, a artista e produtora sergipana Maicira Leão vestiu uma roupa feita de pedaços de grama artificial. A atividade integra a programação do 11º Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre. Até o dia 25, a capital receberá espetáculos de 16 estados brasileiros. Hoje, 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura. Uma data representativa, porém não comemorada pela comunidade negra, mas que serve para a reflexão sobre a construção da identidade dos negros antes e depois do período da escravidão. Aqui no Estado, um projeto procura resgatar essa discussão por meio de documentos e pesquisa de campo. Um levantamento da história construída pelos negros em cidades do Vale dos Sinos, conhecido pela colonização alemã. A reportagem é da TV Fevale. Estamos em 2016. Há exatamente 128 anos, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinava a Lei Áurea, documento que dava fim à escravidão no Brasil. Fomos o último país da América a libertar os escravos vindos da África. Eles eram trazidos de lá em navios negreiros, sem higiene e conforto, para prestar serviços braçais nas plantações, criações de gado e até mesmo dentro das casas de seus senhores. Mais de um século se passou, grande parte da população luta pelo fim da desigualdade e preconceito. Mas a verdade é que ainda existe um longo caminho a trilhar. A gente pode ter o mesmo caminho, só que as oportunidades nunca são iguais, sabe? É como se a gente percorresse o mesmo trajeto, só que no ponto de partida a gente já sai atrás, entendeu? Aqui no Vale dos Sinos, as famílias possuíam de 12 a 20 escravos que executavam as tarefas mais pesadas. Além de lavouras, os negros também trabalhavam nas indústrias de couro e calçado, setores que até hoje são muito importantes para a economia local. Novo Hamburgo, cidade por ser conhecida pela colonização alemã, também guarda muitas memórias afrodescendentes. E aqui na Sociedade Cruzeiro do Sul, localizada no bairro Primavera, é possível resgatar a necessidade que os escravos tinham de se divertir, falar sobre suas crenças e serem os donos de suas próprias vidas. Já Ilson é o atual presidente da Cruzeiro do Sul. Fundada em 1922, a sociedade é conhecida principalmente por seus desfiles e conquistas nos carnavais da cidade. Mas sua história vai muito além. Aqui existe a tradição e cultura negra. A gente tem uma história muito rica como uma sociedade fundada no início do século passado, 30 e poucos anos após o final da escravidão, onde os negros, dentro da região do Vale dos Sinos, eles não poderiam adentrar outros espaços, outros clubes sociais. Autonomia significa eles terem construído a sua própria história. Eles terem agido mesmo dentro de um sistema agressivo, violento e repressor. Então, a partir das fontes históricas, a gente tenta dialogar com essas fontes e tentar pensar alguns elementos desses documentos históricos que possam nos levar para esse caminho, pensando esses sujeitos como construtores de história e não como vitimizados por uma situação de escravidão. O conhecimento adquirido através da pesquisa tem como principal objetivo mostrar essas histórias de valores construída por pessoas que, mesmo sob tortura, cultivaram suas memórias e crenças. Quem sabe assim a sociedade atual possa entender que o racismo ficou no século passado. A gente não pode ficar se abatendo muito, tem que continuar lutando e mostrando que a gente está muito gentil. Amor de verdade, são os dois leões, vem pro cara. O fim de semana começa com sol entre nuvens em Bagé, mas a chuva começa já no fim da tarde. No sábado, a máxima chega a 22 graus. Em Pelotas, céu claro no sábado e termômetros marcando até 21 no domingo. Chove já na madrugada. A previsão é idêntica para Rio Grande. Amanhã, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 19 graus. Quem não visitou ainda tem tempo. Termina neste domingo em Venâncio Aires a Festa Nacional do Chimarrão. Promovido de dois em dois anos, o evento movimenta o Vale do Rio Pardo desde o dia 5 de maio. Com programação diversificada, a Fenastim oferece ao público variados tipos da mais tradicional bebida gaúcha. Confira na reportagem do jornal Gazeta do Sul, parceiro da TVE na região. A festa que celebra as tradições gaúchas e volta aos olhos para a bebida mais lembrada do Rio Grande do Sul, reúne visitantes de todo o estado. O evento acontece no Parque Municipal do Chimarrão, local onde exposições, shows e muito aconchego se colocam como segredo para satisfazer o público que não larga a tal da cuia. Chimarrão da Copa, Vulcão, Roda de Carreta e Meia Lua são apenas alguns dos tipos ensinados ao público. Nesse embalo, todo um esquema é colocado em prática para que a bebida símbolo do estado honre a festa e seja servida para que ninguém coloque defeito. E os detalhes começam desde o preparo da água. Eu tenho que deixar na temperatura entre 70 e 80. Então, aqui até passou um pouco, mas essa é a base, é de 70 a 80, que daí fica ideal para o chimarrão. Se deixar um pouco mais, fica quente demais e acaba queimando. Se deixar menos, a água fica muito fria. E é aqui no Chimarródromo que está o coração da festa. Stand onde os visitantes podem conferir as atividades desempenhadas pela Escola do Chimarrão. O local também é o ponto de encontro para quem quer aprender novas técnicas na hora de fazer o mate amargo de todos os dias. O Pedro Schwenberg, que é o diretor da Escola do Chimarrão, vai me ensinar então a fazer o chimarrão de 11 segundos, é isso? Exato, 11 segundos. Como é que se faz esse chimarrão? É muito simples. E esse chimarrão é importante não pela velocidade, mas sim pela praticidade. Consiste em colocar uma colher de erva na cuia, água quente na quantidade desejada a 70 graus, normalmente até o pescoço da cuia aqui também. Depois preenche com erva mate, fecha toda a abertura da cuia com erva mate, colocada a erva mate, nós com a própria bomba fizemos um espaço, encontramos a água e completamos a água. Completada a água, introduzindo com movimentos leves e laterais a bomba. Está pronto o chimarrão. Foi fácil? Foi, foi, foi fácil. E nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí